Música Galera, nós estamos na internet Se tem uma coisa que a sua mãe provavelmente vive repetindo desde pequeno É que não dá pra acreditar em nada que se vê na internet E engraçado que mesmo assim a gente chega numa situação em que muitas pessoas Lêem qualquer coisa e acreditam nelas ou veem qualquer coisa e acreditam nelas E cara, você não faz ideia como você pode ser manipulado e enganado Por diversas maneiras e de diversos jeitos Aqui na central a gente já trouxe diversas histórias bizarras de streamers Que falavam asneira, que fizeram cagada ou que mentiram Mas cara, a história de hoje é uma mentira tão absurda, tão inacreditável Que na boa, os caras que caíram nessa fraude é um nível de gado fora da realidade Isso daqui é uma lição pra vocês tomarem cuidado com quem vocês ficam dando dinheiro na internet Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White vamos contar pra vocês a história da streamer Que mentiu e enganou todo o seu público fingindo ser uma outra pessoa Olha que safadeza, mano, por dinheiro Por dinheiro, velho É cara, a gente tá num mundo aí onde a internet tá dominando E a gente vê no caso, por exemplo, da Área 51 Onde um meme acaba virando realidade no mundo real Onde pessoas acham que vai acontecer mesmo o negócio, tá ligado? Sim E também pessoas que se passam por outras na internet e tal Mas esse caso aqui, galera, foi tipo uma enganação, uma fraude tão absurda Que não é no caso, tipo, quando você tá vendo uma pessoa que tem um personagem É totalmente diferente, vocês vão entender, tá? Olha só Eu vou contar pra vocês a história Mas antes eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central E clicar no sininho de notificações Pra você não perder nenhum dos nossos uploads diários A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia e outro às sete da noite Então se inscreve pra não perder os nossos vídeos todo dia Beleza? Lembrando que também a gente lançou agora o Central Memes Outro canal aqui da Central Que a gente tá postando os memes que vocês mandam pra gente No YouTube e no Twitter Então se você quiser ver os melhores memes da Central feitos por você E aparecer no canal Dá uma cercada Se inscreve no Central Memes O link tá na descrição Beleza Com o jabá de lado Vamos entender essa história Isso aconteceu, é claro Na terra, né? Dos absurdos A terra da China Isso tava rolando lá na China Na plataforma do You Esse que seria uma plataforma de streaming lá da China Bem semelhante até com o YouTube A gente já trouxe isso algumas vezes aqui na Central E o que aconteceu foi o seguinte A gente, lá no DoiU A gente tem a streamer, né? A videoblogueira chinesa É... Kual Biluo Falou certinho, né? Certinho Meu chinês tá meio, né? Enferrujado Mas vamos lá É a Kual Biluo E o que aconteceu É que muitos de seus fãs adoravam a Kual Biluo Chamavam ela de sua alteza Achavam que ela era uma mulher linda Jovem Uma deusa fofa Ela era adorada por seus seguidores Na época, antes de rolar essa notícia de hoje Ela tinha 100 mil seguidores na plataforma E o que acontece Ela fazia live streaming Mas tinha uma pegadinha Ela usava um filtro na frente do seu rosto Durante as suas aparições Com filtro, eu digo tipo O Tretanil O Tretanil você não vê a cara do apresentador Você vê o quê? O bichinho, né? Aquilo é um filtro É um programa, né? Que eles utilizam pra mudar a aparência A aparência, exato E também tem filtro de voz Tem filtro de voz Tem filtro de aparência E lá na China, cara Vocês não sabem Mas lá na China Tá muito popular Utilizar filtro de rosto Pra modificar o seu rosto E aí a galera adorava ela Falava que ela tinha uma voz angelical Ela era uma deusa fofa E aí o seu público Era muito fiel Eles doavam milhares de dólares A gente tá falando de 15 mil dólares De doação pra ela Eles a doavam Doar dinheiro pra ela E aí o que aconteceu Foi que o seguinte Apesar de tudo isso Ela não mostrava o rosto dela Ela nunca mostrava o rosto dela E aí os caras E aí os caras eram atraídos Pela voz doce Da Kiao Biluo E Quando você ia ver a live dela Ou tinha alguma coisa Tampando o rosto Ou tinha filtro Ou você via cenas como essa Em que Não se mostra o rosto dela Ela só mostra tipo O tronco pra baixo Então a galera Ficou tipo Intrigada Mano como é você Qual o seu rosto A gente quer ver você E ela nunca Mostrou o rosto Nas redes sociais Olha só imagens Que ela postava Ela dava a crer Que ela que era Uma jovem Era uma garotinha Era uma menininha 18 anos né Entendeu E aí é claro né mano É incrível Porque os caras Vê a oportunidade De ganhar grana Ela queria o que Capitalizar com a curiosidade Dos fãs Então ela postava Coisas como Eu vou me encontrar Com os meus seguidores Na vida real Se vocês me doarem 20 mil dólares Mano essa stream chinesa Tá pau a pau No empreendimento Com a Bel Delphine Não sei qual que é melhor Não mas a Bel Delphine Vende um produto Real Pode ser É verdade Pode ser coisa de gado Mas isso aqui é mentirosa Por que? Ela disse que ela queria Ganhar 100 mil seguidores Antes de revelar O seu rosto Então ela já tinha Uma coisa ali por trás Que ela tava imaginando Pelo menos ela não vai Pintar o cabelo Pra chamar atenção E aí o que aconteceu É que Os seus fãs insistiam Que ela mostrasse O seu rosto E removesse esse filtro Eles não queriam ver O rosto dela filtrar Eles queriam ver O rosto real Eles queriam A veracidade E ela se recusava Sempre Ela disse Por exemplo Eu não posso mostrar O meu rosto Até receber Presentes No valor de 12 mil dólares De doação Olha que Safada Safadeza Safa Mano Que nojo Começa por aí Eu só vou revelar Meu rosto Se vocês me doarem 12 mil dólares Mano Chantageando os fãs Mano Nem a Gisele Bündchen Vale 12 mil dólares Pra mostrar o rosto Assim Livestream aleatório Assim Talvez a Gisele Bündchen Porque ela é a modelo Mais famosa Do planeta Mas eu não sei Se vale Mas 12 mil dólares Você contrata a Gisele Bündchen Pra não ser o aniversário É tipo isso Né caralho É tipo isso E aí ela vira e fala Eu não posso mostrar Meu rosto Eu preciso receber 12 mil dólares Afinal Eu sou uma host Muito bonita Que? Ou seja Ela falava que Não vou mostrar meu rosto Porque eu sou muito linda Eu sou muito gostosa Eu sou toda toda Me doi 12 mil dólares Aí eu mostro meu rosto Peraí Ela tava falando Que não mostrava Porque ela era muito bonita E tinham que pagar Porque senão não valia a pena Nossa Olha só Olha que safada Né Safadeza Olha só Vamos lá empoderamento feminino Vamos lá feminazzi Dá uma olhada nessa história Que linda Ela soltou tudo isso Que que aconteceu White Os gados foram Os gados seguiram Seus seguidores Começaram a enviar Grandes donations Teve doação De 40 mil ienes Que era tipo 6 mil dólares Uma única live 6 mil dólares De doação Pra o que? Pra mostrar o rosto dela Ela mostrou? Não Não Começa por aí Ela não mostrou Mas o que que aconteceu? Hã? Ela foi lá E começou a fazer uma live stream Com uma outra streamer Uma outra criadora de conteúdo Na plataforma do Doyu Ela foi lá E se juntou Com essa Ela que era uma outra streamer Chamada Queen Z Então elas se juntaram Em uma live stream Ficaram batendo papo E aí meu amigo Rolou o momento fatídico Aconteceu que Rolou um bug Né? No programa de streaming dela E o filtro dela Foi desativado Durante a transmissão E aí o rosto dela Apareceu E aí Qual que é a realidade Por trás Meus caros? A realidade É que ela não era Uma menininha jovem Com rosto angelical E sexy E gostosa Que ela apagava Na verdade Ela era uma mulher Velha De 58 anos de idade Gordinha Que já era mãe De uma criança E meus amigos Dá pra imaginar O que aconteceu A partir disso Porque ela pagava De gostosa Pedia grana Falava que Me dou aí Tantos mil Que eu vou encontrar Com vocês Não fez porra nenhuma E quando rolou Esse bug A galera viu Que na verdade Ela era uma veta De 58 anos Não tenho nada Contra as vetas De 58 anos Na verdade Se você tem mais De 50 anos Eu tenho contra mentira Eu tenho contra mentira Só É então Eu tenho um problema Contra mentira Porque se você é velho E tá streamando Cara, legal Pô, vai lá Siga seus sonhos O problema não é streaming Senhoras e senhores O problema é que Ela tá mentindo, velho Ela tá pagando De gostosa De menininha Nas redes sociais Usando filtro Kawaii Os cacete E aí vai ver Uma veta De 58 anos Mano E aí o que aconteceu? O público ficou revoltado Os seguidores Ficaram loucos Eles se sentiram Enganados Um monte de galera Começou a cancelar As suas donations E aí a galera Começou a printar E mandar pras redes sociais E aí, mano Bombou, velho Tipo, explodiu Porque todo mundo Começou a falar disso Explodiu E aí O que acontece? Mano Milhões de pessoas Começaram a falar disso Nas redes sociais A gente tá falando De 600 milhões de pessoas Começaram a ler As postagens Com a hashtag Que falava dela, mano Da vlogger Streamer Que passou por um bug E mostrou que na verdade Era uma velhinha E aí começou Todo mundo a falar disso E é claro Um monte de gente Tacando hate Falando merda Outros apoiando E aí acabou Que ela suspendeu A plataforma dela Ela parou de fazer Live streaming Deu uma paradinha Devido a este debate Galera apoiando Galera criticando E, mano O que aconteceu Foi que Apesar de toda Essa situação Hoje em dia Agora ela tá com 650 mil seguidores Ou seja Ela ganhou Meio milhão De seguidores a mais Com essa mentira toda É o efeito Aruã Você vai lá Você faz uma cagada Pra chamar atenção E os caras Vão lá e se inscreve Olha que incrível Um monte de gente Falando que Isso é fraude Isso foi mentira Isso atrapassa A galera falando que Mano Vocês estão muito gado Pra ficar doando dinheiro Pras minas Sendo que vocês nem vêem ela E tipo Galera Outra galera Passando o pano Tipo Mano Ela tinha uma voz agradável Tem tantas garotas Por aí Que ficam se maquiando Ela foi verdadeira Pelo menos Ah foi Foi muito verdadeira Vamos proteger A melhor vovó Do mundo Ah vai tomar No centro Do meu pau Genial Os caras estão De brincadeira Na boa A gente não tem problema Com ela ser velha São minas Fazendo streaming As vezes Nem jogando nada Porque agora Tá em alta As streamings Da galera Só conversando Então o que elas Mais fazem É dança Usam ali Pra ficar conversando Com as tetas Assim né Os decotão E aí tem gente Que fala Que elas não estão Utilizando o corpo Pra ganhar dinheiro Dos gado Mas estão sim Elas estão erradas De fazer isso? Não Não estão erradas Elas podem fazer O que elas quiserem Mas Você que doa dinheiro Olha só o que pode acontecer Um dia aquela mina Peituda lá Que tava mostrando O decotão Pra você Que você tava Todo todo Pode ser uma velha Mano Vocês não sabem Mas a realidade É que maquiagem É a pior arma da mulher Em questão do visual A mina pode Ser linda Você pensa que ela é linda Que ela é gostosa Que ela é top Aí você vai ver Na real Era só maquiagem A maquiagem faz Ou estraga a mulher Essa é a realidade O homem não O homem tipo Se o cara é feio O cara é feio E foda-se Tá ligado O cara não se maquia O cara não faz nada Você tá errado lá É só usar produto Da Jekiti Mano Eu acho que assim A única coisa Que salvou É a barba Porque se o cara Consegue ter uma barba bonita Um cabelo legal É pra tapar Os buracos de espinha Essas coisas Isso Dá pra dar uma amenizada Na situação Mas mano A mina não A mina vai lá Usa maquiagem Usa peruca A mina vai lá E usa filtro Então mano A internet hoje em dia Tá uma Fake 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 Espalhadaço Você que deu match Com aquela pessoa Bonita no Tinder Pode esperar Que tem um filtro Naquela imagem Pode Pode ter certeza É filtro de Instagram É filtro de Snapchat É filtro da caralha 4 Os caras estão fazendo Filtro em live stream Então não dá pra confiar E esse é o grande problema Porque uma coisa Eu vou te falar a real Uma coisa é você fazer Um filtro numa fotografia No Instagram Tipo Ah eu botei esse filtro aqui Ficou melhor em mim Até aí É uma edição básica Tá ligado Até talvez Artística Dependendo da situação Outras coisas É você botar um filtro Que vai lá E faz o seu rosto Parecer jovem Olha só essas imagens Tem imagem aqui Que a mina Tipo tá toda cagada Na esquerda E na direita Com o filtro Ela tá parecendo Uma menininha Tá ligado Então isso daqui É aquela coisa Até que ponto Que isso É um filtro E passa a ser Uma mentira Uma fraude Uma trapaça Porque mano O que você tá fazendo aqui É falando uma coisa Vendendo uma coisa E sendo outra E aí Como é que a gente Vai separar essas coisas Saca É problemático O maior problema É que não é Ela usar o filtro Na minha opinião É ela ter chantageado A galera Mentido E a galera Foi lá e doou um monte E ela não era o que falava Aí é sacanagem E como eu disse Muitas mulheres Que são bonitas De corpo Se utilizam Pra fazer live stream E ganhar dinheiro Não vejo nenhum problema Se tem gente pra pagar Se tem gado pra pagar Paga O problema é de vocês Mas Isso aqui que ela fez Nesse caso aqui É extremamente errado Na minha opinião Porque ela enganou Isso aqui é tipo Propaganda enganosa Porque você tá consumindo Uma coisa ali Que não é Aí vai ter o cara Que vai falar Ai Lion Ai White Vocês não podem falar nada Vocês não tão gostando Seu rosto aí no vídeo Vocês não tão dando Na cara a tapa Dá a cara a tapa Eu não tô pedindo dinheiro Pra mostrar meu rosto Exato Eu tô cagando Eu tô cagando Se você tá vendo Olhando pra mim ou não Você não tá aqui pra me olhar Eu não quero que você me veja Eu quero que você ouça A minha opinião O dia que a gente fizer um vídeo Galera Doem 10 mil pra gente Que vai ter um vídeo Mostrando o rosto Aí vocês podem criticar Aí você fala o que você quiser Aí eu caguei Tá ligado Só que a realidade É que o que a gente tem hoje É uma venda de mentiras Entendeu É uma venda de mentiras Aqui O que a gente tem por exemplo Na central É uma questão de persona Tá ligado Por exemplo O Dr. Disrespect Um dos maiores streamers Da gringa O Dr. Disrespect Você vai ver a live dele Ele é mó babaca Ele faz piada Tá ligado Ele faz as coisas Mas você vai ver Cara Na verdade O Dr. Disrespect Que você vê na live É um cara que tá usando peruca Bigode E tá com óculos escuro Por quê? Quando ele entra na Twitch Ele vira o personagem Dr. Disrespect Sem essas coisas Ele é um outro homem Tanto é que nas redes sociais Ele mostra a diferença Dessas coisas Entende? A mesma coisa acontece por aqui Eu não sou um leão Branco putão Que nem aparece nas minhas imagens E que nem nas minhas redes sociais Tá ligado? Isso daqui é o que? É uma persona Que a gente cria Na internet No meu caso No meu caso Uma forçona Porque é Furry Mas é uma personalidade Entende? Fictícia Que você cria Pra talvez Criar uma ligação Com o seu personagem Talvez o youtuber Que você segue Não seja assim Na vida real Ele pode ser todo alegre Animado e tal Nos vídeos E nas redes sociais Mas na vida real dele Ele pode ser fechado Tímido Quieto Por quê? Você na internet Vende a perspectiva Que você quiser Inclusive perspectiva Com filtro Ou alterada Entende? Então São casos Completamente diferentes A questão é você Saber separar Um caso do outro Se você tá criando Uma persona Como por exemplo O Tretanil Que ele coloca lá Um bichinho Aquilo lá é uma persona Um personagem dele Ou no caso Um fursona Que nem eu Mas É um personagem Que ele está criando Entende? Não é uma pessoa Real Que tá tentando Dar a cara a tapa E finge ser outra coisa Que nem essa Streamer da China Então ela vai lá Vira e fala Não, eu sou assim O que você vai ver Ela é assado Porra, mano E cobrando dinheiro Por isso, velho Safadeza, tá ligado? Safadeza, mentirada Então assim Tem que tomar cuidado Na internet, velho Tome muito cuidado E mano, na boa, velho O dinheiro é seu Você enfia no seu cu Se você quiser Mas pensa bem Antes de gastar, velho Dinheiro não nasce em árvore Pra você ficar doando Assim, aleatoriamente Pra as minas Pros caras que você nunca viu Na vida Que não tá fazendo nada demais Tá ligado? Pensa no seu dinheiro Doa pra quem realmente Você acredita Que tá fazendo um conteúdo foda Que merece a sua grana Não doa assim de graça, velho Porque senão você cai Numas armadilhas dessas Você cai num filtro da hora E quando você menos perceber Você tá doando pra Bel Delfino Comprando água de garota gamer É isso que você quer pra sua vida Sua mãe tá chorando a noite Se você fizer uma coisa dessas Então não faça isso, meu amigo Não faça uma coisa dessas E pense muito bem Em como você navega pela internet Como você consome produtos E como você gasta o seu dinheiro Beleza? Enfim, galera Dada toda essa história bizarra Dessa streamer chinesa Que mentiu E enganou todo o seu público E agora tá mais popular Do que antes Qual que é a sua opinião Em relação ao que aconteceu? Você acredita que tipo Mano, não tem que criticar ela Que ela é só uma vovozinha Ou você acha que ela é safada Que ela tá mentindo pra galera? Qual que é a sua opinião Em relação a streamers em geral Em filtros e mentiras da internet? Deixa a sua opinião nos comentários Que eu quero saber o que vocês pensam Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum upload Aqui da Central Fechou? Enfim, quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu